Lívia Junqueira começou a cantar quando era criança. O talento dela foi descoberto na igreja por uma professora quando ela foi fazer a primeira Eucaristia. Essa professora incentivou os pais dela para que a colocassem na aula de violão. Com 14 anos, Lívia começou a escrever as próprias músicas. Ela conta que por meio dessas composições conseguia comunicar sentimentos importantes e recuperar a conexão que havia perdido com as pessoas por causa de uma depressão. Quando eu era mais nova, eu passei por algumas questões da minha vida, como por exemplo, questão de depressão, ansiedade. E eu descobri que eu podia usar da música para me comunicar. Aquilo que eu não pudesse falar, eu poderia cantar. Então, comecei a escrever essas músicas com uma forma de desabafo e consegui entrar em contato com as pessoas de novo e comecei a escrever para justamente me expressar, coisa que eu tinha parado de fazer há um tempo. Entre grãos foi o nome que a cantora deu à sua primeira composição. O primeiro choque que as pessoas descobriram que eu era compositora, então as pessoas escutaram muito, meus amigos, meus familiares gostaram muito de ouvir essa música e é uma das preferidas, assim, dos mais próximos. Ainda hoje, a música funciona para ela como uma forma de desabafo. Ainda tenho minhas grandes referências de artistas, cantores internacionais e brasileiros também no MPB. As minhas composições, basicamente, são escritas da minha vida. Então, coisas que acontecem, coisas que aconteceram no passado, minhas ansiedades para o futuro, eu consigo colocar tudo numa música, desabafar. E aí, as pessoas que lidem com isso depois, né, no caso. O primeiro trabalho da Lívia, gravado em estúdio, se chama Dama da Sorte e foi inspirada em uma história de amor da vida real. Essa música está fazendo sucesso na internet. É uma música muito interessante porque eu comecei a escrever ela numa época justamente que eu estava confusa, indecisa, eu estava me questionando sobre a vida e se a vida era algo que a gente podia montar ou se a gente tem uma predestinação. E dessa ideia, eu acabei entrando em contato com um casal, que é um casal de agora primos meus, né, que agora se casaram. E eles eram pessoas muito diferentes e, assim, ao mesmo tempo, muito perfeitos um para o outro. Ele era um cara mais sensato, racional e mais organizado, enquanto a minha prima mesmo é uma, assim, é uma força da natureza, é uma pessoa que está sempre agitada e tal. Então, eu via a relação dos dois e via como dava certo, ainda que eles fossem tão diferentes. E aí eu nomeei ela como a sorte e ele como o destino. E como que, ainda que eles tenham, assim, princípios diferentes e personalidades totalmente diferentes, eles precisam um do outro. Porque, no final das contas, eu acredito que a vida é um pouco dos dois. É um pouquinho de sorte e um pouquinho de destino, sabe? Então, e foi assim que eu tive a oportunidade, inclusive, de cantar no casamento dos dois, essa música. Então, foi a junção de uma história, de um casal e as minhas filosofias, as minhas loucuras, né? A Lívia tem 22 anos, é de Caratinga e está cursando direito em Belo Horizonte. É, então, vivo no ônibus de Caratinga para BH. Gosto bastante, é uma vida muito corrida, é bem cansativo, mas eu arrumo um jeito porque sempre consigo fazer alguns bares aqui, algumas apresentações lá. Além de cantar, Lívia também gosta de escutar outros artistas. Os gêneros favoritos dela são rock internacional e MPB. Ela gosta de descobrir a história por trás das músicas. E para compartilhar essas descobertas, ela até criou um quadro chamado Músicas Enigmáticas no Instagram dela, que tem mais de 45 mil seguidores. Eu sempre gostei muito de, como eu sempre falei, né? Que o meu pai costumava falar que são curiosidades inúteis, né? E eu sempre fui a pessoa que, no meio da música, eu pausava a música, interrompia e falava você sabia que o cantor, no dia, estava fazendo tal? Então, assim, eu sempre gostei de fazer isso. Então, eu sempre fui a pessoa das curiosidades, sempre gostei muito de qualquer coisa que se relacionasse com música. E aí eu decidi, falei, bom, talvez as pessoas queiram saber um pouco mais sobre o significado das músicas, como que veio a criar. Até porque as minhas músicas também têm muito contexto. Então, as minhas músicas, se você me perguntar, tem sempre uma história por trás, então, como foi a Dama da Sorte, por exemplo. Então, como eu tenho muita história por trás das minhas músicas, eu sempre gostei de saber do artista que escreveu as nossas músicas preferidas. E o que passava pela cabeça dele, qual foi a história que inspirou essa música. Então, eu sempre fui apaixonada por esse conceito. E comecei no meu Instagram e TikTok. E acho que a galera está gostando muito. Estou vendo que a galera gostou bastante desse quadro. Vou continuar. A Lívia é apaixonada pela música e pretende seguir com a carreira musical. Os próximos passos dela são os lançamentos de duas músicas novas. Por enquanto, eu tenho muita vontade de escrever um álbum, porque já foram 40 músicas que eu já tenho. Mas, por enquanto, eu tenho duas músicas para serem divulgadas. Já estão gravadas, prontinhas, só esperando, guardadas na gaveta. Vou trabalhar com essa divulgação dessas músicas. As redes sociais acabou abrindo um caminho que eu não sabia nem que era possível abrir. Não estava esperando o retorno que eu estou recebendo. Então, é algo que comecei a me apaixonar também. É uma outra forma de trabalhar a criatividade. Uma coisa que eu não sabia nem que existia. E comecei a trabalhar com redes sociais. Então, isso é algo também que eu tenho vontade de permanecer fazendo. Estou aí no meu último ano de faculdade. Então, ano que vem, se Deus quiser, vou estar passando por uma transição grande na minha vida. E os passos são continuar com a música, continuar com as redes sociais, continuar fazendo o melhor que eu posso, vivendo na estrada. E vamos ver o que a vida reserva para a gente. E ela cantou um trechinho de uma dessas músicas para a gente. A canção se chama Tempo de Mudar. Assim não seria lindo se a vida fosse escrita como um livro. Eu acho que isso podia ser lindo, mas o mundo não é tão bem dividido. Existe muito entre vilão e mocinho. E onde eu me encaixo nisso? Sinto que o mundo é injusto comigo. Eu sou melhor do que eu tenho recebido. Ou talvez eu não seja assim tão bonzinho e tenha merecido aquilo e seja exatamente nisso. Que eu preciso para melhorar. A vida é mesmo tudo isso que todos fazem tanta questão de mostrar.